Eu, quando estava estudando no Itapema, eu tinha uma professora chamada Dona Terezinha. Quando a minha mãe disse que ia para São Paulo, essa professora queria que eu ficasse lá, que ela cuidava de mim. Mas aí a Dona Lindu não deixou e eu não fiquei com a Dona Terezinha. Em São Paulo, eu fui morar na Vila Carioca e fui estudar numa escola que tinha uma professora fantástica chamada Dona Zoraide. Essa professora, na verdade, ela cuidou daquilo que eu aprendi no ensino primário durante dois anos e meio e eu nunca esqueci do nome da Dona Zoraide porque ela foi muito importante na minha vida. A gente tem que lembrar que não existe aprendizado na escola se não tiver um professor ou uma professora. Por isso que eu acho que a profissão de professor, a arte, na verdade não é profissão, é uma arte ser professor. Entrar na sala de aula, ter 40 pessoas, adultos, crianças, adolescentes, e uma pessoa ensinar aquelas pessoas a aprenderem algo mais do que eles já sabem. Eu acho isso de uma grandeza incomensurável. Por isso eu acho que ser professor, ser educador é a arte das artes, é a profissão das profissões, é a coisa mais importante que um país tem que ter. Por isso, queridas professoras, queridos professores, meus parabéns. Que a gente possa, quem sabe, o ano que vem, ao comemorar o Dia dos Professores, a situação esteja melhor. Quem sabe a pandemia já tenha acabado, quem sabe vocês já voltaram para a sala de aula, e quem sabe vocês estarão cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e dos nossos marmanjos que estão na universidade com mais carinho do que muitas vezes nós merecemos. A gente pensa que o pai da gente quer que a gente tenha fortuna, quer que a gente tenha dinheiro, quer que a gente tenha a casa. O maior legado que um pai ou uma mãe querem deixar possuir é a educação. A educação é a certeza de que as pessoas vão vencer na vida. Por isso, parabéns. Parabéns de coração a cada professor e a cada professora.